Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia tão fácil que nem precisaria de passo a passo. Tô utilizando os materiais que eu já tinha no ateliê e também a cola quente da Tecbond. Esse laço ficou um pouquinho mocho, é porque eu não engomei ele com cola branca. Já tem vídeo aqui ensinando como se faz pra engomar fita de cetim, mas esse aí eu acabei fazendo com a fita normal, né? Então, fica aí a dica. Primeiro você engoma a fita com a cola branca da Tecbond, faz o laço, coloca aí que com certeza vai ficar muito lindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri